Tu acha, né? Espero você Como a lua espera Quero você Como o céu nos sigue Espero você Na beira do rio Quero você Espero o tempo passar Só uma ilusão Será Ao teu lado Você tem que sonhar Só uma ilusão Será Outro dia lindo Pra te encontrar Em setembro Em setembro Nós vamos Nos passear Uh, uh, uh 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 Uh, 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 uh